Controlando a sua retomada de arco, você vai conseguir transmitir muito mais emoção nas suas músicas e nas suas peças que você está estudando no violino. Por isso, hoje eu vou te ensinar como você fazer a retomada de arco. De antemão, já se inscreva no canal aí se você não é inscrito e também já deixa o like, muita gente acaba esquecendo de dar o like depois no final. E aí, se você não gostar, depois você tira o like e dá um dislike. Isso aí eu tenho certeza que você vai lembrar se você não gostar do vídeo. E simbora para a aula. A retomada de arco é quando você precisa de fato retornar com o arco no ponto de partida em que você partiu inicialmente. Isso, a retomada de fato, ela é quando a gente utiliza em pontos de pausa, por exemplo, e que depois a gente quer manter o arco naquela mesma região, tocando inicialmente naquela mesma região. Nesse vídeo aqui eu vou dar exercícios práticos para você fazer isso em casa, mas antes a gente tem que bater bastante esse papo sobre esses diversos assuntos aqui que tem sobre a retomada de arco. E você tem que entender esse conceito para quando você for executar, você consiga fazer corretamente. Tá bom? Então presta atenção aqui, fica aí comigo. Então vou te dar um exemplo aqui. Imagina que eu estou começando uma música no talão. Vou fazer tudo em corda solta, tá? Só para não ficar mais simples para você entender. Então começando uma música no talão. Se eu quero fazer a próxima parte no talão novamente, por causa do peso do arco, por causa dessa articulação diferente que tem essa parte mais do talão, eu vou retornar, nesse momento de pausa, eu vou retornar com o arco no talão. E vou tocar novamente. Parece algo muito banal, que não faz tanta diferença, mas faz muita diferença você praticar e você fazer essa retomada de uma maneira bonita, de uma maneira técnica, com que fique parecendo que você praticamente nem saiu da corda de fato. Porque o que é muito comum é quando uma pessoa vai tirar o arco ali, dá aquela quebra de som. E isso é o que acontece quando a pessoa faz sem técnica. Tá bom? Dar um exemplo aqui também de uma música do Suzuki. A música 3 do Suzuki, a música Song of the Wind, ela tem uma retomada de arco. A música Song of the Wind, ela começa assim. Isso daqui é uma retomada de arco. Então, quando a gente faz da maneira correta, a gente consegue dar esse efeito para que a nota continue soando. Você vê que eu faço Fá, Ré, Lá, Fá, Mi. O arco não está mais na corda, mas a corda Mi, ela continua propagando o som. Fá, Ré, Lá, Fá, Mi. Por conta do como eu fiz essa retomada. E aqui, você vai aprender a fazer essa retomada de arco da maneira correta, para que fique muito bonito. Não só nessa música, mas em diversas outras músicas que for preciso. Bem, a retomada de arco, ela não é somente para baixo. Ela também pode ser feita para baixo, mas também pode ser feita para cima. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, quando a crina vai sair da corda do violino, a gente pode pensar como se fosse um avião decolando. Repara que quando o avião está decolando, ele vem em uma certa velocidade, e aí ele vai levantando aos poucos, a roda vai saindo aos poucos da pista, até que o avião começa a decolar, certo? E no momento que o avião vai pousar, ele não para e desce de uma vez, correto? Ele vai, igual ele foi saindo, só que agora ele vai entrando aos pouquinhos com os pneus daquele avião, ele vai pousando aos poucos, e daqui a pouco está todo tendo esse atrito entre o pneu e o asfalto. É mais ou menos assim com o arco, com a crina do arco e a corda também. A crina, ela vai saindo aos poucos da corda, assim como o avião decola, saindo aos poucos da corda, e no momento que ela vai se repousar, vai tocar na corda, ela vai encostando aos poucos, sem parar em cima e depois tocar. Ela vai encostando e já tocando. Isso a gente tem que ter muito claro na nossa mente para o som não ter essa quebra. Olha a diferença que dá. Vou usar esse exemplo da música Song of the Wind. Aqui o som para. Parou. Olha a diferença que dá quando eu faço uma retomada pensando na crina saindo da corda aos poucos, e entrando na corda novamente aos poucos e já tocando. Parou. Esse movimento, esse movimento circular, propicia isso. Então, isso traz e causa mais emoção para as pessoas que estão ouvindo, porque não tem aquela quebra do nada, né? Pá, pi, pá, pá, pá. Pá, pi, pá, pá, pá. Não que isso seja errado, ter um som que ele quebre, mas essa não é a intenção dessa música, né? Então, por isso que tem que ter essa retomada mais suave, isso suaviza mais e fica muito mais bonito. Então, fica... Fá, ré, lá, fá, mim. Fá, ré, lá, fá, mim. O som vai diminuindo, né? E aí, isso dá mais emoção. Uma outra coisa também muito importante de entender é a velocidade da retomada. Cada música tem uma determinada velocidade, um determinado andamento. E a velocidade com que você faz essa volta aqui no seu braço, essa retomada, vai depender da velocidade da música e da velocidade da pausa que ela tem para você fazer essa retomada. Nessa música Song of the Winds, também tem um ótimo exemplo, também, de uma retomada mais longa, que foi essa que eu fiz anteriormente, e de retomada mais curta. Repara só. Retomada longa. Retomada curta. Então, a amplitude da retomada vai variar a velocidade da música, a pausa, o tamanho da pausa, né? Para que você faça uma retomada um pouco mais longa ou um pouco mais curta. Agora, vamos, de fato, aprender essa retomada, tá? O movimento, você sabe, né? Tem que ir removendo a arcada aos poucos, então você vai pensar no movimento de cotovelo. Na retirada do arco, o que vai começar a sair primeiro vai ser o seu cotovelo. E aí, depois, seu punho pulso, e depois a mão aqui, né? Com esse movimento aqui, ó. Esse movimento tipo de água viva, tá? Movimento de água viva, quem não mora perto de mar aí, água viva é um bicho que tem esse movimento aqui assim, com os tentáculos, tá? Então, ó, subiu o cotovelo, punho pulso e mão, tá? E aí, quando a gente faz esse movimento aqui, o arco, o arco, ele vai fazer isso, ele vai fazer tipo uma onda, ele vai saindo aos poucos. Na hora do arco entrar na corda, aí ele vai entrar a partir do cotovelo, e os demais vai caindo aos poucos depois, tá? E aí o arco, ele vai fazer assim. É importante essa explicação, mesmo que pareça, professor, mas é muito complexo. Não, fica comigo aí, que você vai conseguir entender e fazer também, tá? Então vamos lá. Como que você vai treinar isso? Você vai treinar isso em corda solta. Então, pega aí, não pode fazer de frente para o espelho, tá? De preferencialmente, de frente para o espelho, porque você vai conseguir ver esse movimento. Eu vou fazer um pouquinho mais de lado aqui para que você consiga ver o movimento de uma maneira mais abrangente, tá bom? Então, vamos lá. Você vai pegar, arco pode ser do meio à ponta, legal? E aí, vai fazer arco todo. Primeiro, assista, depois você volta um pedacinho aí e faça junto comigo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, olha o cotovelo caindo. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Primeiramente, a gente faz esse movimento bem amplo, né? Bem amplo. Chegou na ponta, ó, e cai, tá? Faça isso em todas as cordas. Vamos fazer na corda ré aqui também. E aí, depois, em casa, você faça na corda mi e na corda sol, correto? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Movimento circular. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza. Faça isso também na corda mi e na corda sol. Sempre movimento circular. Ó, esse movimento aqui, ó. Tá? Movimento circular. Correto? E lembre sempre que o arco começou no meio, ele deve parar, ele deve voltar no meio, ó. Voltei no meio. Se eu começar no talão, quando eu for voltar, vou voltar no talão. Ó, comecei no talão. Talão é essa parte mais de baixo aqui do arco, né? Voltei no talão. Se eu começar mais na ponta, tem que voltar na ponta. Tá? Esse movimento é com o arco pra baixo e com o arco pra cima também é feito. A arcada pra cima, a retomada de arco pra cima é menos comum de aparecer em peças e tudo mais, mas não significa que não possa aparecer e que você não vai ver. E não significa que você não vai precisar. Você pode precisar sim, então é importante você estudar. Estude também essas retomadas começando do talão, começando do meio e começando um pouco mais aqui da parte da ponta, né? Estude pra cima e para baixo. Beleza? Porque o importante é você ter todas as ferramentas pra se acaso você precisar de utilizar, você sabe executar, você sabe fazer de uma maneira bonita e bem. Depois de fazer isso, você vai encurtando essa pausa. Quando você encurtar essa pausa de retomada de arco, você vai fazer uma retomada um pouco mais rápida. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que a retomada, você pode pensar mais aqui no cotovelo, saindo do cotovelo, né? Pensando, saindo do cotovelo, né? Quanto mais rápido for a retomada, mais pra cá, mais pra parte mais periférica, mais pra parte da mão, né? Antebraço, mão, punho, pulso, que você vai pensar. Então, retomada longa, pensa cotovelo e tal, todo o braço vai fazer esse voltão aqui, né? Todo o braço vai fazer esse voltão. Retomadas mais curtas vai ser mais aqui, pensa no cotovelo também, mas vai ser mais isso aqui, repara que aqui é onde sai mais. Retomadas muito, muito curtas vai ser praticamente aqui, tá? Então, olha só, imagina que eu vá tocar novamente essa música Song of the Wind, só que um pouco mais rápido agora. Olha como essa retomada, essa primeira retomada vai ser só aqui praticamente, ó. eu dou uma ajuda aqui com o cotovelo também, mas o maior movimento é aqui, é nessa região. Isso fica até uma dica aí pra quando você for fazer arcada rápida, o maior movimento, quanto mais rápido o movimento vai indo mais pras extremidades aqui, Até chegar ao ponto de fazer só aqui no dedo, punho, pulso, dedo, né? Tem algumas articulações aqui que mexem também, né? Ligamentos, ligações aqui dentro, mas, quanto mais rápido, é mais pra cá. O movimento é mais punho, pulso, mãos e dedos. Então isso é extremamente importante, treine bastante, treine em corda solta, treine fazendo escalas, treine também nessa música, Song of the Wind, ela, inclusive o objetivo dela é treinar essa retomada de arco, porque isso você vai ver muito, em muitos repertórios tem essa retomada e fica muito bacana quando você faz dessa maneira, de uma maneira em que a crina não para e simplesmente coloca e joga o arco, né? Isso fica uma maneira meio grotesca de tocar, vamos dizer assim, tá? A partir de agora, então você já sabe como o arco tem que sair pra que você consiga tirar esse som mais, vamos dizer assim, mais fino, né? Esse som mais fino do violino, ok? Eu sou o professor Fabrício Martins e se você quiser ser meu aluno aí também, as vagas estão abertas, link tá aí na descrição e assista também os próximos vídeos que estão aparecendo aí na tela, eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre violino aqui no canal. É isso aí, eu te espero na nossa próxima aula. Até mais!